Também tem uma playlist chamada Livro de Josué, que nós temos o curso completo, é um curso que eu gravei presencialmente na Livraria Vozes aqui de Curitiba, em 2022, e foi gravado, e as gravações desse curso estão gratuitamente na playlist Livro de Josué, ok? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto